Hoje nos despedimos com muito pesar de Evaristo de Oliveira. O vice-presidente do Correio Brasiliense morreu nesta quarta-feira, aos 72 anos, depois de sofrer complicações cardíacas. Pioneiro, empreendedor e um dos nomes por trás da marca de sucesso do jornal, Evaristo começou a carreira aos 19 anos como datilógrafo. Teve uma ascensão rápida, foi chefe do departamento pessoal, comandou a contabilidade, assumiu a gerência de operações e foi diretor-gerente até ser eleito para o grupo acionário dos diários associados, do qual também faz parte a TV Brasília. No comando de um dos principais jornais do país, Evaristo teve o reconhecimento de colegas de profissão, de políticos, autoridades e sempre muito gentil, educado e elegante. Evaristo de Oliveira deixa a mulher, Regina, os filhos Guilherme e Gabriela, além de quatro netos, Bernardo, Gabriel, Calvin e Sofia. O diretor-presidente do Correio Brasiliense, Álvaro Teixeira da Costa, relembrou com carinho os mais de 50 anos vividos lado a lado com amigo e parceiro de trabalho. Esta casa hoje está chorando. Perdemos o Evaristo. Entrou no Correio Brasiliense em fins de 64 e eu entrei em meados de 65. Somos, portanto, companheiros há mais de 50 anos. Trabalhamos juntos. Ele fez sua carreira brilhante no Correio. Eu fiz a minha carreira em Minas, no estado de Minas. Por força de circunstâncias, em determinado momento, unimos as duas praças. Eu vim para Brasília. Já nos primeiros momentos, sentia a força, a capacidade de trabalho e a competência do querido Evaristo. Tínhamos características diferentes. Ele extremamente amável, com lianesa no trato, com todos os companheiros. E eu, muitas vezes, com arroubos e perdendo a paciência. Ele era o rei da paciência e eu sou o impaciente. Mas isso nos complementava. Isso nos tocava juntos. Tínhamos um objetivo comum do bem da casa e do grupo. A lealdade de Evaristo é reconhecida e cantada por todos do grupo de aros associados. Perdemos um companheiro que será insubstituível, sem dúvida nenhuma. Ele jamais sairá do coração dessa casa. Ele é a figura e a cultura do Correio Brasiliense. Evaristo, nós nunca esqueceremos você. Vá com Deus.